Essa receitinha hoje vai hidratar muito a sua pele, vai amenizar rugas, linhas, pressões e vai deixar sua pele bem hidratada. Olha que top, bem facinho de fazer, é um gel facial anti-rugas caseiro. Vamos lá pra receitinha? Então vem comigo. Quando você compra um silicone, você acha que é uma coisa grossa, espessa. Hoje eu vou mostrar pra você como fazer um gel de silicone pra deixar sua pele maravilhosa, amenizar rugas, linhas, pressões e deixar sua pele super hidratada. E não fica pegajoso, espesso, pelo contrário, fica um papel de pêssego. Porque o silicone, quando você passa na pele, ele devolve a umidade à sua pele e ele rapidinho evapora. Isso mesmo. Quando você olha assim, ó, parece que ele ficou pegajoso e grosso, né? Mas conforme vai passando, ele vai absorvendo na pele e deixa uma película protetora. Mas eu vou ensinar pra você hoje um gel pra passar que é top. Porque você não vai gastar praticamente nada, né? A gente ama receitinha caseira que gasta pouco, correto? Então, olha só. Eu peguei uma colher do silicone volátil 1411, tá? 1411. 1411. Tem outro silicone aí, você vai achar pra comprar na internet. Depois, se vocês quiserem, eu falo onde eu comprei. Ó, já tá evaporando, tá vendo? Mas ele fica esse brilho de hidratação, ó. Ó, é ótimo. Eu super amei. Ó, aí você vai pegar, você vai na farmácia e você compra gel condutor. Eu geralmente coloco aqui pra ficar mais fácil de usar, né? Aí você vai pegar aquela colherzinha que você colocou, o silicone, ó. E nós vamos colocar... Por falar nisso, você já criou um cosmético aí? Você mesmo já criou um cosmético? Você fez um cosmético você sozinha e que foi melhor que esses caros comprados? Ai, amiga, eu adoro fazer isso, sabe? Porque geralmente os que eu faço fica muito top. Eu prefiro até mais do que comprar um produto. Ó, então eu peguei aqui o gel, tá aqui. Nós vamos colocar da mesma colher. Agora nós vamos colocar duas colheres bem cheias do gel na nossa receitinha, ó. Uma. Vou colocar outra. Duas. Opa. Aqui. Coloquei duas colheres de gel no nosso silicone. Então, a gente vai misturar bem, ó. Cada uma colher de silicone, você vai colocar duas de gel, tá? O gel vai segurar mais a sua pele e vai ajudar o silicone a absorver melhor até e criar aquela barreira protetora, tá? Então, depois que tiver aqui bem misturadinho, eu vou colocar nesse potinho aqui com tampa pra mim usar mais vezes, tá? É como se eu fizesse um cosmético aqui natural. Agora eu vou passar aqui no meu rosto pra vocês verem, ó. Olha como... Nossa, que delícia. Gente do céu. Sabe aquela sensação assim de pele aveludada, pele de pêssego? É essa sensação que você fica na sua pele. Ó, daqui a pouquinho vai absorver e vai sumir tudinho, mas ele deixa uma barreira protetora, tá? Nossa, é muito gostoso, gente. Passa nessa região aqui em cima do olho, é o que envelhece também. Aqui na região aqui das suas oleiras, pode passar. No código de barra, bigode chinês, pescoço, colo. Fia, se lambuza, tá? Pra você pegar essa receitinha aqui e fazer pra passar a noite, tá? Ó, pode fazer em mais quantidade. Então, cada uma colher de gel, você coloca uma de silicone. Nina, não tenho silicone, o que eu faço? Amiga, você tem óleo de argã? Quer de passar do cabelo? Passa o óleo de argã, põe o óleo de argã, também fica maravilhoso, tá? Mas se você tiver condições de ter o silicone, silicone é top, hein, gente? Ó, muito top. Ah, já manda essa receitinha pra aquela sua amiga lá que é viciada em skincare, gosta de fazer receitinha caseira. Beijo, fui! Tchau, até amanhã!